Você não pode perder quarta-feira 8 horas da noite ao vivasso pra todo o Brasil, mais um programa Mundo G. E no programa dessa quarta-feira você vai conferir tudo o que aconteceu no bloco Gloriosas, o primeiro bloco da Glória Grupa em São Paulo. Vai conferir também a coletiva de imprensa na TV Gazeta, apresentando a nova programação 2019. Tudo isso e muito mais você confere quarta-feira 8 horas da noite ao vivasso em todas as nossas redes sociais. Eu espero por você!